Você falou que quando se atendia, você se ajoelhava ali, olhava... O exame físico hoje virou meio que uma coisa... Tipo assim, eu fui no médico, ele me examinou inteiro, ele me mandou tirar a roupa e me mandou andar pra lá e pra cá. Não existe mais isso, né? Não, não existe mais não, Niso. Eu acho que eu vejo por dois lados. Primeiro, que muitos desses exames não precisam mais mesmo. Falando físico? Físico. Muitos não precisam mais mesmo, porque a tecnologia te dá isso. Por exemplo, como cirurgião vascular. Quando eu entrei na residência, a gente tinha uns exames que a gente fazia garroteando a perna do paciente, levantando, testando. Hoje, com um dople, ultrassom, você vê tudo. Você vai submeter o paciente a um exame desse, trabalhoso, às vezes desconfortável. Não, não precisa mais, é um ultrassom. E é muito mais exato. Então, várias áreas, você hoje tem alguns exames que resolvem mais do que... Por exemplo, você palpar um abdômen. Você vai palpar. Opa, achei um nódulo aqui. Sua mão nunca vai dizer o que é aquele nódulo. É uma suspeita. Aí você pede ultrassom. Só que assim, o que é que tá acontecendo hoje? Consultas rápidas, consultas frias. Muito pelo plano, né? Muito pelo plano, criou o plano. E aí, pouca interação, médico frio, passa receita e pede exame. Então, virou esse automatismo, onde as pessoas pedem exame exagero, porque como é que ele vai suspeitar se ele não examinou fisicamente? Então, ninguém faz mais aquele exame físico completo. Isso é muito pouco tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha última consulta que eu atendi, e uma das coisas que fez com que eu parasse de atender foi isso. Eu não conseguia examinar uma pessoa, conversar, explicar, educar, orientar e motivar em menos de duas horas, nisso. Menos de duas horas. Então, era uma mini palestra. Era um mini treinamento pra cada paciente. Então, eu só conseguia atender quatro por dia. Porque eu queria que aquela pessoa entrasse e saísse do meu consultório tocada. Tipo, cara, eu quero sair daqui diferente. Minha vida vai mudar. Vou sair com uma prescrição que vai ser outra coisa da minha vida. Então, pra isso eu tinha que cobrar caro. Então, porque eu não podia atender vários. Não, os grandes médicos aí é R$ 1.500,00. É só que qual era o problema disso? Uma consulta, cara. É, só pra você ter uma ideia. Quando eu larguei o consultório, há sete anos atrás, eu cobrava R$ 5.000,00 por pessoa. E eram os ricos que vinham se consultar comigo, pior que não. O que é que acontecia? O povo mais simples gostava da minha abordagem e juntava dinheiro pra me pagar. Aí, aquilo começou a me trazer dor, desconforto. Eu digo, não quero isso pra mim, não. E não tá confortável eu ficar cobrando caro de quem tem dinheiro. E aí, graças a Deus, apareceu o YouTube. Porque foi uma forma de eu levar os conteúdos pra pobreza também, pra população mais pobre, sem eles me pagarem nada. E quem me paga são os anunciantes do YouTube. Aí, a coisa foi mudando e eu finalmente larguei aquilo que eu não queria. Porque se fosse, se eu pudesse escolher mesmo, o meu atendimento era só como eu faço hoje. Como é que eu atendo hoje? De graça, indo na casa das pessoas. Não vou na casa de rico, porque o rico pode pagar o médico. Mas quando alguém que eu encontro assim numa farmácia, ou da minha cidade, eu vou na sua casa. Eu vou como um lazer. Não cobro nada, também não tenho compromisso de ficar atendendo celular todo o tempo, porque eu não tenho tempo pra isso. Mas aquilo me satisfaz, né? Mas cobrar caro de quem não tem... Isso é... Era ruim, sabe? Não era legal. Isso é horrível, cara. Agora deve ser gratificante, né? Gratificante demais. A profissão de médico, né? É se você tiver a inteligência emocional de perceber isso. Porque o problema nisso é que, quando a gente tá envolvido numa rotina tão dura de trabalho, como eu já estive, no automatismo, plantão, cirurgia, você tá tão imerso naquilo ali que você não consegue ter gratidão pelo que você faz. Você tá no automático. Então, o médico também tá doente. Hoje eu percebo gratidão em tudo. Porque eu tenho tempo pra perceber isso. Eu consigo apreciar as coisas. Pô, tô aqui, tô aqui com o Niso. Então, que bênção. Tô em São Paulo. Não vim de ônibus. Vim de avião. Vim de... Só bênção, entendeu? Você, quando tá no automatismo, você não valoriza nada. E aí adoece. É, mas qualquer profissão... Qualquer profissão. Então, se você não tiver uma boa inteligência emocional, a medicina também não te dá esse senso de gratidão que tá ajudando as pessoas. E voltando pro exame físico, hoje eu acho que é isso. É uma... Rapidez na consulta. O médico muito rápido. Acabou isso, sabe? Existe ainda quem faça? Existe. Existe. O meu ortopedista faz isso ainda. Eu vou pra ele, às vezes, e ele me examina, martelinho. Mas ele tem 75 anos, né? Das antigas. Vem da tradição. Tradição. De que você precisava, né? Os mais novos não estão. E olha lá. Eu acredito que, dentro de um futuro próximo, a inteligência artificial vai substituir grande parte da medicina. Acho que em todas as áreas. Todas as áreas. Então, eu creio que, em breve, nós estaremos com o aplicativozinho olhando aqui o dedo, sei lá, e dando todos os diagnósticos e já associando com os remédios e suplementos. Cirurgia vai ser robótica. Você, em casa, só ali no videogamezinho. Não, eu quero me operar com um doutor lá de Harvard. Você não pague tanto. O cara tá lá em Harvard te operando. A maquinária aqui no Brasil. Acho que rapidamente... A medicina evoluiu de uma forma assustadora, né? Porém, evoluiu muito a medicina da crise, da fase aguda, por exemplo. O infarto. O infarto evoluiu demais. O cara tem um infarto, você hoje sentiu a dor, vai para o hospital, coloca o cateter, coloca o estente, o cara vai para casa alguns dias depois, tá resolvido. Mas a medicina preventiva tá cada vez pior, porque é a alimentação, é o chazinho, é a inteligência emocional, e isso tá sendo pouco valorizado pelos médicos. A faculdade não ensina nada disso. Então, a tendência, quem manda é o dinheiro nisso. Então, quem manda no conteúdo das faculdades de medicina é o que dá dinheiro. Os exames... A indústria farmacêutica tá lá dentro com as ventosas. Olha, eu sou totalmente leigo, mas com o mínimo de inteligência e percepção, eu não consigo realmente imaginar que com a medicina do jeito que tá de evolução, não se tem a cura do câncer ainda. A AIDS, cara, veio muito mais recente e já conseguiu controlar. Com o preço de uma aplicação de quimioterapia, vale a pena? Não é possível, cara. O único clínico que ganha igual ao cirurgião por um procedimento é o oncologista, passando um quimioterápico, entendeu? Então, a quimioterapia é um negócio muito bom. Agora, o que acontece hoje em dia? A gente sabe que o câncer se alimenta de açúcar, de doce. Então, quanto mais você come açúcar, e o doce, ele às vezes traz alguns alimentos que não têm um sabor doce, como, por exemplo, o pão, o biscoito, a farinha, tem açúcar ali dentro. Mas por que o oncologista não diz ao paciente, ok, faça a sua quimioterapia, não sou contra que você não faça, tem que fazer mesmo. Não, se você chegou num ponto que tem que fazer, tem que fazer. Mas evite o açúcar. Então, você dá a quimioterapia de manhã e de tarde você dá a comida pro câncer crescer. Então, o jejum intermitente é uma ferramenta pra fazer o câncer diminuir também. Então, o câncer estacionar. Como é que é o jejum intermitente? O jejum é você... As pessoas confundem muito e acham que jejum, eu também no passado pensava, é você passar fome e sofrer. A gente associa muito aquela coisa de religião, né? Ah, tô de jejum. Não. Jejum é você se programar pra pular uma refeição ou duas, sei lá. Então, por exemplo, se eu janto oito da noite e eu como uma comida equilibrada, com boas gorduras, com proteína, com azeite de oliva, com castanhas, com abacate, comida que vai me dar saciedade por oito, doze horas. Eu como oito da noite e eu tomo café oito da manhã, eu já fiz um jejum. Só que eu dormi oito horas, então eu só vou precisar ficar acordado sem comer quatro horas. Ou seja, de oito às dez, aí eu durmo, e de seis às oito de manhã. Porque as pessoas estão assim, numa compulsão por comer... Porque a comida, ela é uma coisa, entre aspas, saciante, né? Isso. Não sei lá se falei certo agora, português, né? Mas a compulsão alimentar é uma coisa que te... É um vício. É um vício. É um vício. É um vício. É uma dependência. É uma dependência. Agora o problema é que você se vicia e aquele alimento açucarado, massa ou pão, ele dá um pico de açúcar no sangue, te dá um prazer, dopamina no cérebro, só que ele cai rápido de novo. É igual a toda droga. Duas, três horas depois, você tem que dar de novo. Tem que dar de novo. E o que engorda são esses picos. Então o jejum, você treina teu corpo, porque você habitou seu corpo a ficar doze horas sem comer, às vezes você estica até mais, e ele começa a usar a tua própria gordura. Ele vai treinando e voltando a funcionar como era de fábrica. Nós nascemos assim. A gente aprende a comer errado com os nossos próprios pais. Não, e é muito tentador, né? É. As coisas. Ah, e a oferta e o... Tudo esfregado na tua cara de uma forma... E não é fácil, às vezes, achar o que é saudável. Pô, eu tô no hotel agora em Campinas. Você acorda de manhã até que tinha. Batata doce, ovo mexido, beleza, mas o resto tá lá saltando aos olhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.